Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema de hoje é Eu ainda estou no pensamento dessa pessoa? Vamos ver se você ainda está no pensamento dessa pessoa, gente? Mentaliza aí e vamos descobrir se você ainda está no pensamento dessa pessoa, tá? Vamos lá? Canal Enigma do Oriente Quero lembrar vocês que se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Peço que compartilhe esse vídeo, marque o sininho para receber a notificação Você ajudando o canal a crescer, com certeza vai ter sempre novos conteúdos para vocês Por quê? Um ajuda o outro, né gente? Essa é a lei do universo, é a lei da vida Gratidão aí por todas as pessoas que falam bem no canal Falam que realmente está combinando com a sua situação, a tiragem Eu fico muito feliz e muito honrado Por poder participar da vida de cada um de vocês aí, tá bom? Sem mais delongas, estou fazendo aqui os três montinhos Aonde você vai fazer a sua escolha Quero lembrar vocês que de segunda a sexta tem a nossa live lá no Instagram O Instagram Enigma do Oriente, tá? É o Instagram Enigma do Oriente, é o Instagram que mais cresce A galera gosta bastante da nossa live E faça como a maioria das pessoas do Instagram estão fazendo Muita gente está entrando no canal O canal está fazendo sucesso E é maneiro, e é legal Que a gente consegue ajudar mais pessoas, tá bom? Quero falar a vocês sobre o trabalho coletivo para o amor Dia 19 do mês, não, desculpa Dia 18 do mês 9 A energia da Dona Maria Padilha, trabalho para o amor Para os inscritos do canal, valor apenas 70 reais É um valor simbólico, tá bom gente? Serve para toda a área amorosa, tá bom? Eu vou dar continuidade no vídeo Eu vou separar o montinho 3, o montinho 2 E vamos para o montinho 1 A pedrinha verde Se você ainda está no pensamento dessa pessoa Mentaliza aí, vamos saber Vamos descobrir juntinhos Se você ainda está no pensamento dessa pessoa, gente Canal Enigma do Oriente Ajeitando meus baralhinhos aqui Vamos ver, vamos descobrir juntinhos aí Se você ainda está no pensamento dessa pessoa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos descobrir, curioso No final, sol e alô, que legal Bom, vamos lá pessoal Para você que escolheu o montinho número 1 Se você ainda está no pensamento dessa pessoa Gente, aqui para quem escolheu a opção número 1 Se você ainda está no pensamento dessa pessoa Vamos lá Essa pessoa, uma pessoa Que ela pensa em você com muito desejo Essa pessoa quer se comunicar com você Eu vejo essa pessoa querendo renovar as coisas E tendo que fazer uma viagem Para poder te encontrar Essa pessoa pensa realmente muito em você Os pensamentos dela estão em você Ela sabe que está no caminho certo É hora de sentar e conversar Ou seja, aqui vocês não estão juntos Mas essa pessoa quer te procurar Quer acertar as coisas Eu vejo um sucesso através de uma ação Ou seja, essa motivação que essa pessoa está tendo Para te procurar Vai trazer bons frutos para vocês Eu vejo vocês entrando em uma perfeita harmonia E uma oportunidade de crescimento Onde vocês vão planejar Toda uma estrutura para vocês Poderem fazer as pazes Ou se reaproximar Ou seja, aqui é uma reaproximação Aqui é uma renovação Se você não conhece essa pessoa É uma oportunidade de você Se chegar mais para essa pessoa Mas aqui está mais para quem já teve alguma coisa Por quê? Eu vejo crescimento nesse relacionamento Eu vejo uma evolução Eu vejo que as coisas vão sim se acertar Eu vejo abundância de sentimentos Sensualidade Momento muito favorável aqui Para um novo início Ou um reinício Aqui está mais para quem já se conhece Eu vejo essa pessoa Querendo te proporcionar Algum tipo de aliança Essa pessoa tem muito desejo sexual por você E realmente aqui vai crescer Ou seja O crescimento vai crescer aqui, gente Cada vez O crescimento vai crescer Não, desculpa O sentimento vai crescer cada vez mais Eu vejo essa pessoa Muito disposta A ficar com você Realmente Ela está pensando aí em você Ela está passando por coisas difíceis Coisas ruins O caminho dela não está fácil Por isso que ela está acordando Para poder te dar valor E eu vejo ela fazendo uma ação Bem positiva Para poder criar possibilidade De voltar para a sua vida Essa pessoa está apanhando Não está bem E isso está fazendo ela ter medo de te perder Ela está com uma nova ideia em relação a você E eu vejo essa pessoa tendo que fazer uma escolha Onde ela vai ter que equilibrar as coisas Provavelmente aqui A escolha dela está sendo você Aqui está muito forte Para um reencontro Eu vejo que essa pessoa Ou você está fazendo algum tipo de magia Para reaproximar Para puxar E está sendo bem aceita essa magia Por quê? Porque termina com o sol A melhor carta do baralho O sol fala de amor Fala de prosperidade Felicidade Sinceridade Clareza Ou seja Você está demais na mente dessa pessoa Essa pessoa realmente Pensa em você E eu vejo uma oportunidade Para essa relação de vocês aí Melhorar Vai fluir de uma maneira bem legal Bem positiva Claro que se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Pedrinha branca Opção número 2 Se você ainda está no pensamento dessa pessoa Vamos ver aqui Se você ainda está no pensamento dessa pessoa Aqui do montinho número 2 Eita Aqui com certeza é um triângulo amoroso Bom Para quem escolheu aqui a opção número 2 Se você ainda está no pensamento dela Olha Provavelmente vocês terminaram Há um bloqueio Há tristeza Essa pessoa está triste sem você Está sem esperança Ela não vive uma situação boa Vocês estão distanciados Essa pessoa no momento Ela está fazendo muita reflexão da vida dela Ela está em conflito com ela mesma Não está bem Realmente essa pessoa aqui não está bem Ela sabe que você Era uma estabilidade na vida dela Você era uma pessoa muito positiva E você trazer uma harmonia para a vida dela A relação de vocês pode ser uma relação Com a relação com a relação kármica Tá gente Que eu vejo essa pessoa Começando a ter um juízo Começando a revisar as coisas que ela fez Por quê? Você faz falta na vida dessa pessoa E essa pessoa está se despertando para isso Ela está começando a entender A falta que você faz Você está no pensamento dela? Tá Ela está arrependida no momento E eu vejo ela Voltando para os seus caminhos Sem pensar muito Ela vai Ela vai ignorar tudo E vai vir E vai se jogar nos seus caminhos de novo Vai agir até com uma certa inocência Por quê? Essa pessoa agora Ela está querendo viver Ela está querendo uma oportunidade com você E ela vai se aventurar Ela vai se jogar nos seus caminhos Sem pensar muito Porque você faz falta na vida dela Eu vejo essa pessoa Mais atenciosa Vai vir mais dedicada Ela vai se dedicar mais a esse amor Eu vejo que ela está chorando Não está bem Eu vejo que no momento Ela precisa Uma grande mudança na vida dela Se a pessoa terminou alguma situação Provavelmente aqui é um triângulo amoroso Se a pessoa está tomando a decisão De terminar esse triângulo amoroso aí Pode ter certeza que essa pessoa Vai te comunicar isso Ela hoje Não tem mais dúvida do que ela quer Ela quer celebrar Uma oportunidade de amor com você Ela está muito mal longe de você Parece que você deu um intimato para ela Alguma coisa assim Se afastou E ela está doida Ela não imaginava que você pudesse ter essa coragem De se afastar E esse afastamento Por causa desse triângulo amoroso Fez essa pessoa pensar muito Nas coisas Na vida dela Ela está se sentindo Abandonada Arrependida Entendeu E ela se separou Pode ter certeza Que esse triângulo amoroso acabou Só que agora Ela está sem a outra pessoa E sem você E isso está deixando essa pessoa mal Entendeu Está com o coração partido Está arrependida Está com conflito Está carregando o mundo Nas costas Ela perdeu Acabou a relação dela Só que parece que acabou Com as duas pessoas Por isso que ela quer voltar Para os seus caminhos Tá bom Claro que não vai combinar Com todo mundo É impossível Por isso que eu falo Em todos os vídeos Não combinou com você Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço Qualquer magia Está bom Opção 3 A pedrinha preta Ainda estou no pensamento Dessa pessoa Igor Vamos ver gente Vamos descobrir juntinhos Vamos descobrir juntos Gente O citai Vamos lá Para você meu amigo E minha amiga Que fez a escolha Pela opção número 3 Você ainda está Na vida dessa pessoa? Sim Essa pessoa Pensa bastante em você Pensa com muito equilíbrio Ela pensa no relacionamento Carmo Que provavelmente é isso Ela sente que te conhece De outras vidas Tá Essa pessoa É uma pessoa ética É uma pessoa lógica Ela sabe que você é uma pessoa honesta Entendeu? Essa pessoa Pensa em celebrar momentos Com você De muito amor Essa pessoa Pensa em você Com estabilidade Ela faz planos Ela sabe que vocês vão ter momentos felizes E ela quer celebrar isso com você Tá bom? Aqui é uma amizade Que pode ter virado amor Ou um amor com muita amizade também É uma harmonia Essa pessoa É uma pessoa um pouco parada É uma pessoa que ela tem dificuldade De fazer as coisas Entendeu? Ela é uma pessoa que ela pensa mil vezes Antes de fazer alguma coisa E isso faz você achar que essa pessoa É uma pessoa indecisa Mas não é É uma pessoa que ela faz tudo com muita Com muita lógica, tá? Essa pessoa não vai perder a oportunidade Pra melhorar as coisas Mas ela é muito paradinha Entendeu? Mas ela quer um início com você Ela quer um amor verdadeiro Ela quer celebrar Ela quer uma relação boa Uma relação leve Ela quer prosperidade Nesse amor Essa pessoa já sofreu muito na vida Por isso que é uma pessoa Que ela planeja muito antes de fazer Tá? Não é por maldade não Mas é o jeito dela Ela fica muito no mental Pra poder fazer alguma coisa Mas aqui é positivo Pra essa pessoa entrar na sua vida Vai ter um início Vai ter um recomeço Pra você que nunca teve nada Vai ter um início bom Pra você que já teve Vai ser um recomeço Com muita clareza Com muita verdade Ela é uma pessoa muito confiável É uma pessoa que te deseja muito Uma pessoa que tá com muita coragem De tomar iniciativa Tem muito desejo sexual Aqui essa pessoa Quer construir uma família com você Tá? Essa pessoa não tá sendo falsa Quando fala pra você Que quer Uma estabilidade com você Por muito tempo Ela esperou esse amor E agora ela quer ter felicidade Ao seu lado Aqui De todas as tiragens Foi a tiragem que eu mais senti Uma energia De amor verdadeiro Tá, gente? Parabéns pra você Que fez a escolha aqui Pelo montinho número 3 Eu sou Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente E o nosso canal secundário Segredos do Oriente também Tchau 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 Tchau